Agora vai a lixadeira lá, essas pinches aí, os mal de botar asfalto, porque essas pinches aí. Você vai ter que lixar todo o carro, toda a porta, vai até a porta, tem tudo para lixar. E já sai tudo, já ficou no Prime já, deixa que eu, deixa que eu vou deixar, não é, pai? E aí vai ter trabalho, vai longe o serviço aí. Aqui também eu dei uma lixada, no capô, vocês vão ver o trabalhinho que eu vou fazer aqui. Vocês vão ver, tá uma invernizada nesse aí, vocês vão ver. Vai ser quando eu tiver o carro pronto já. Essa aí qual que é a lixa que o senhor está usando? Eu não sei, eu acho que é uma lixa... Mentira, nem tira, senão depois vai ser ruim de botar de volta aí, vai quebrar. Sessenta aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. pra ela não arrepiar quando eu largar, vou botar o teta por cima. Isso aí a vez acontece. De ela arrepiar? Aham. Mas se lixar e passar o Prime? Isso aí acontece, não, vamos ter que lixar e passar o fundo. Sim, passa o Prime. Machar, passar o fundo, mas a... mesmo assim acontece, com o chapeador a vez acontece. O cara que fez aquele único que é do Fábio ali, aquela do tio. Arrepiou tudo. Olha aqui, o que eu quero te falar é o seguinte, às vezes esse buraco assim, aqui é o taparelo, né? Aí tem um buraquinho assim, o cara não tira até o cara pega, de repente uma massinha e passa aqui. Dá uma lixadinha, né? Sim. E lembrando pessoal, aqui não tem ninguém que é profissional aqui sobre fazer os carros. Se a gente estiver fazendo alguma coisa errada, não xinga a gente. Aqui é tudo caseiro, tudo feito em casa. Meio fundinho, né? O risco. Algumas imperfeiçãozinhas, quando tu passa o fundo ela some, sabe? Sim. Engrossa bem o fundo. Então tá, eu acho que a gente parar pra arrumar a sala. Já é meio dia e seis, já deu uma adiantada, bastante coisa aqui. Acabou. Tem mais uns aqui. Aqui. Lá, um do outro lado. Vamos almoçar ou não? O que é que eu falo, né? Fazer umas coisas pra nós comer aqui, que o senhor vai em casa. Então a gente vai decidir aqui o que que vamos fazer. Se eu ficar por aqui, eu continuo filmando pra vocês. Fechou. Bom, é agora uma pausinha aí pra fazer o nosso almoço. Me avisava pra vocês, pessoal, que aquele vídeo ali, os vídeos que eu tô fazendo, eu vai ficar, não vou falar muito. Só vou mostrar mais o processo pra vocês, porque é muito barulho, é linchadeira, é pistola de ar. Então não fica ruim eu estar se comunicando com vocês, né? Então eu vou estar mais filmando, botando uns takezinhos. Esses vídeos mais explicativos aí, depois eu faço um vídeo melhorzinho, explicando o processo que foi feito, tudo que eu usei, os materiais. Então esse vai ser o intuito do vídeo. Especial aqui, quente. E aí, acabamos. Que é moleza, ó. Só que se eu ficar parado, não vou te pagar. Não vou pagar ele. Só que é moleza. Não vai receber. Agora dá pra falar, porque já não tá tendo muito barulho. Mas já começou a secar já. Vamos lá. Aqui já é o... Boa, tá belezinha. Essa aqui é o fundo, ó. É o fundo, ó, o prime aqui. Tá belezinha. Passar a gente no 220, né? Hum. Tem que passar a gente no estilo, hein? Tem que passar, é. Tem que passar a gente no estilo, hein? Mas tá... O processo tá indo. Tem que passar a gente no estilo, hein? Até que. Tem que passar a gente no estilo. Tem que passar a gente no estilo, hein? Agora já está o processo da massa, massa poliéster com o catalisador, faz a mistura Poláquim Está secando já É, está no sol Ela aberta que não vai ir? Não Não, não está catalisado não E é rapidinho Botou o catalisador nela aí Fez a mistura Já Começa a puxar já Então vou ali comprar o thinner Vai precisar mais Já volto aí Vai luxa aí Barra aí vai Mas ainda bem que tem isso aí Antigamente era tudo na mão pro cara luxar né Aí já quebra o galho né Tem coisa que tem que ser na mão né Os cantinhos né Os cantinhos né Os cantinhos vai tudo na mão Tem coisa que tem que ser na mão mesmo Mas nem foi em casa aí Mas nem foi em casa aí Ah, eu gostei Ah, eu tenho que parar Amanhã vai ir pra lavar também E aqui a gente está usando uma lixinha 220 E aqui a gente está usando uma lixinha 220 Então a gente está usando uma lixinha Então a gente já vamos preparar as malinhas e vamos seguir viagem amanhã domingo Mas provavelmente vocês vão ver esse vídeo aí bem mais na frente Que até eu gravar e editar e mandar pra vocês então vai demorar aí Mas já está a presença confirmada lá no evento Eu, o Cadu O pai não vai, o pai não vai O pai não gosta Não gosta Vamos levar ó Vamos ver se eu levo a churrasqueirinha lá e já fizemos um negocinho lá Deixa o bolzinho pronto pra amanhã já Estão preparando o gol pra amanhã, tá louco? Aí vai mais trabalho aí Vai mais tempo aí Estou falando, acho que o capô eu vou deixar daquele jeito lá Vou tacar ele um vernizão por cima Só fazer o gambelada na volta Aí deu uma Mas isso aqui é projetinho aí, o pessoal vai ver o que eu vou fazer aí Pô, eu vi um vermelho, cara Coisa mais linda Eu vi num evento um vermelho Assim Coisa mais linda Só fazer um vernizão aqui depois Só o verniz É, aqui vai só o verniz e polina Deixar ele bem rústico Então é isso aí pessoal Eu vou continuar com os trabalhos aqui Porque daqui a pouquinho a gente já vai estar encerrando o serviço Então Vou terminar ali Vou ajudar o pai ligeirinho a terminar ali Tá? Fique com o vídeo aí Vamos guardar ele Por hoje é só Já fizemos o que tinha que ser feito ali Vai bem mais coisa Bem mais trabalho agora pra ele Mas tá Tá criando forma Aqui já deu uma boa lixada Esse lado aqui Pode ver Mas falta bem mais coisa É o que eu estou fazendo Daqui a pouco vai criando forma É bom bater dele É bom botar Vai criando forma Daqui a pouco já Tá nos eventos Vamos pros eventos Comprei os de vidro pra ele Os originalzinhos Da CBA Então é isso pessoal Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vai ser um vídeo bem longo Mas Até o pai vai usar ele Mas então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Já de cara já Deixa um like Se inscreva E compartilhe com seus amigos aí Pra estar me ajudando Nas visualizações no YouTube É isso aí pessoal Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau